Tá estágio 5, já trocamos coletor, don't pipes, cap, tudo dá heavy-up. Nossa, caraca, velho, até os vão aqui. Eu fui dar 230 e pisei no freio, então, aqui você solda com a placa de metal pra ficar igual, faz acabamento, pinta ela e envelupa de novo. Salve, Curveiros e Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curvão. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um carro muito, mas muito diferenciado. É esse Civic que tá atrás de mim aqui, preparado, aspirado. E, mano, o carro tá muito legal, ele tá muito bonito, velho. Portanto, se inscreve aí no canal Curvão, deixa seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carros preparados que eu mostro pra vocês. Tem os meus projetos aqui, ó. Eu acabei de deixar o meu Acorde V6 aqui, ó, na Imprimax. E aí, teve a oportunidade de eu poder mostrar pra vocês esse maravilhoso Civic. Mano, tá muito legal esse carro, cara. Que da hora. Legal demais. Todos os detalhes. Tipo, quem conhece o Civic sabe que ele tem aquela lanterna esquisita na traseira, assim, ó. E nem isso tem nesse carro, cara. Então, o dono do carro pensou muito aí pra fazer um puta num projeto legal, cara. Você é um artista, sabia? Parabéns. O cara tem bom gosto, né? O cara tem bom gosto. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Niari, Rafael Niari, que deu a oportunidade de eu conhecer essa joia aqui, ó. Você que faz a manutenção do carro, preparação. Faz a manutenção do carro dele e tá estágio 5. Já trocamos coletor, don't pipes, cap, tudo da Hover Up. O que que é o estágio 5? Ah, então seria a troca do coletor, né? A gente coloca, assim, como estágio 5, pro dele já tem troca de comando também. Tem comando preparado? Comando preparado. Vira 7%. Caraca, velho. A gente vai fazer um projetinho mais pra frente, eu tô tentando convencer ele. Trocar os parafusos de mancal e a bomba de óleo e vai virar 8 pau. Que da hora, mano. E vira um SI, né? Nossa. Pô, vamos ver a frente desse carro aqui, começar pela frente, porque depois eu quero finalizar aqui na traseira. Aí vai abrir o cofre no final do vídeo. Vem cá, vocês dois, ó. Vocês dois vão participar do vídeo aqui, ó. Pra começar. Qual que é o seu nome? Elton. Hã? Elton. Elton. Você que idealizou o projeto. Cara, da hora, velho. Calma, esse é por último. Esse é por último. O Elton, então, que desenvolveu. Qual que foi a primeira coisa que você fez no carro? Deixa eu lembrar. O Reflex. Que é o Remap da HeavyRap. Legal. Logo mais a gente vai fazendo acordão também. E a frente do carro é assim mesmo? A grade é do 2016. A grade de 2016. Eu pintei, fiz os farol. Eu pintei o farol. Coloquei o projetor embaixo. Você que fez o farol? Foi. Caraca, velho. Ficou muito legal. Tem até os projetores aqui, ó. Que da hora aqui também. Legal demais. Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450. Com o azul do Camaro RSSS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car. Acesse o link. Sorteie o caravan turbo.com que está na descrição do vídeo. E compre seus números. Nossa, o carro é da hora. Vamos ver o ronquinho? Puxa lá pra frente, Elton. Lá na frente, ó. Vai lá. Traz ele também. E aí? Firmeza? Não. O que atrapalha é esse som aí, essa barulheira. Mas, nossa, o farol ficou muito louco, cara. Farol original pintado. Farol original pintado a máscara negra. O que vocês acharam, Curveiros? Manda aí nos comentários. Nossa, gostei. E a cor dele? É... Da Huracal linha 970. A cor, não sei, azul... Azul bonito. É azul metálico. Azul bonito. Azul bonito. É o nome da cor. Que da hora. Lembra muito o azul da minha cara, vó. E o mais curioso é... Não é pintado, ele é envelopado. Curioso demais. Hã? Não foi. Caraca, velho. Até os vão aqui. Isso é muito difícil de fazer. Que da hora, ó. Mano, olha isso, velho. Até a luzinha aqui do... Do suporte de pé ali, você fez? É, essa é a original, né? Eu comprei. É a original mesmo do carro? Não vi como opcionou. Que ano que é esse carro? 2013. 2013. 2013. Nossa. Pô, ficou muito bom aqui, ó. Em volta aqui da... Da porta. Animal demais. E o que que você fez aqui no interior? Ficou um pouco no alemão. Na tapeçaria alemã. Pintei o painel inteiro de preto. Esse painel é meio cinza, meio tarrão. Aham. E o volante. O volante também. E os acabamentos em qualquer multimídia. Da Palio, né? Puta, cara. Ficou muito legal, velho. Assim vai dar pra ter uma noção, ó. Olha só que luxo. Ficou muito louco, velho. Caraca. Até tão original do carro? É. Muito legal. Nunca foi batido? Nunca foi batido, isso é bom. Nunca batido. Tá com 67 mil? 67 mil. Era de uma senhora. Era de uma senhora? Tinha 42 mil quando comprei. É muito bom isso, né? Você comprar o carro de uma senhorinha. Zero bala. Você vê ele original e vê essa, você fala, não é o mesmo carro, né? Dá uma diferença boa. E é legal, porque você investiu muito no carro aqui, cara. Eu perdi o tanto que eu tinha de... Não sei lá pra ponte fora, mas... Com certeza tem... Foi rio rio esse dinheiro. É. E quando eu falo assim que tem muito investimento, não é um investimento só de dinheiro. É um investimento de tempo, dinheiro. É... Como encaixou bem nesse carro, hein? Ficou muito legal, cara. Freio também tem preparação, pelo que eu vi aqui. Tem, porque quando ele trocou o comando pra mim, eu fui dar 230 e eu pisei no freio e perdoou. Caraca. Aí eu fiz... Se não não dava. Entendeu? Foda. Mas aí agora ficou... Agora para. Agora para. Ah, eu também não fui a 230 mais. Você não foi mais a 230? Não, não. Macei. Eu acho que foi a gente que a pista pegou nisso. E o que que tem de preparação de freio? Não, só fez o... Só trocou as pastilhas originais. As pastilhas originais da frente. Tá. E frezou... Frezou o que chama, né? São discos frisados. É. Tá. Legal. Bacana demais, cara. Legal demais. Vamos agora ver a parte traseira do carro. Que eu acho que é a cereja do bolo, né? E depois a gente vai lá para o cofre. Ó. Essa traseira lembra muito do Civic SI... Americana. O americano. A 235 com o W1 acelerando. Nossa, que lindo que ficou, cara. E o que que você fez aqui na lanterna? Ah, isso foi um rapaz lá em Itacoaquecetuba. Aí ele desmontou e fez em LED para mim. Ele desmontou? Desmontar ela, passa o LED e monta de novo. Cara. Aí essa parte aqui não é assim hoje não, certo? Não é fumei, não tem esse filetinho preto de acabamento. Isso aqui eu pintei. Aí foi colocado uma película por cima da lanterna? Não, não. É pintado. Isso aqui é pintado. É pintado? É pintado. Você joga, mistura o preto com o verniz clean. Inverniza ela e depois inverniza ela inteira. E sai nesse acabamento preto aqui em volta. Caraca, que legal, velho. Nossa, ficou muito bom. A ideia é um dia pintar, né? Para pintar a pintura é mais legal, né? O que? O carro? É, pintado é mais legal. É difícil é um momento para pintar. É difícil de achar. Mas eu adorei esse envelope aqui. Está muito bom. Olha o brilho. E aí você acabou fazendo também a tampa, né? Foi. Depois que eu fiz o envelope, aí ficou estranho, eu peguei e fiz a tampa. Eu fiz aqui perto, no NASCAR. Você pegou e eliminou a tampa. É, ali está soldado aqui. Ela é aqui, certo? Aí aqui você solda com a placa de metal para ficar igual, faz acabamento, pinta ela e envelopa de novo. Caraca, velho. Olha as fotos que eu estava fazendo. Que legal, mano. Esse escape você fez também? Fiz o escape também. Desde o coletor lá, de duas e meia até o final. Inox? Inox. Em duas e meia? Duas e meia. O ronco fica completamente diferente, né? Pode dizir. E é que você usa um abafador só? Dois. Dois abafadores? Um da RF e um deles lá do FB1. Legal. Bacana. E agora chegou o momento que todos estavam esperando. A gente vê a parte interna do cofre. Olha lá, Rafa. E aí? O melhor momento do vídeo, ó. Só que o bagulho da Honda, vai abrir aí. Agora vamos para a parte que interessa. Essa parte aí não interessa, essa daqui interessa. Caraca, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Cold Air Intake, Don Pipe, o coletor de alumínio, de... De admissão? De admissão. Veio do Sassonics esse aqui. É uma peça única e ninguém tem. Único no Brasil. Único no Brasil. Único no Brasil. Não precisa sair. Caraca, que legal, velho. E esse carro aqui, ele tem quantos cavalos original, Rafa? O original, se eu não me engano, tem 150 de motor. Hoje, a gente estima é um 190 de motor. Tudo isso, cara? Tem comando da Heverup. Já está com comando de graduação maior. Ele vira 7200 RPM. A gente está com planos aí de trocar os parafusos da biela e colocar a bomba de óleo melhor para ir para 8000. Caraca, velho. Que animal. O único, assim, a calcanhar de Aquiles dele é a questão do câmbio, que é muito longo, as relações de marcha. Quinta marcha desse carro aqui é 320, GPS. 320 km por hora de quinta marcha. E aí, num carro aspirado, né? Então, fica assim. Mas hoje, primeira, segunda e terceira... Vem bonito. Vem bonito. E a terceira deve dar uns 190. Olha, cara. De terceira. É importante, assim, o pessoal ter essa noção, porque eu falo também em relação ao Accord, que é a mesma pegada. É motorzão, tem mais força ainda, né? Só que o câmbio é insanamente longo. A CR-V, a CR-V da Honda, esse daqui, o meu Civic, aquele ali também, infelizmente, a Honda colocou uma relação muito longa de marcha. Essa relação muito longa de marcha acaba matando o carro original, né? Sim. Porque ele tem o torque e potência em altas rotações. E com o câmbio longo, fica pior que o carro Milton, fica pior que o meu Uno. E aí, nas trocas, ele cai com... Cai muito e ele sai da fora de... Ele sai da faixa útil do motor. Exatamente. Legal demais. Esse papo. E como arruma isso, bota um cano manual. Coisa que eu não vou fazer no meu Accord, tá? Legal demais. Cara, eu gostei dos detalhes. Porque, assim, você vê um carro bem preparado, é animal. Mas aí você começa a ver os detalhezinhos, olha isso, cara. Tampinha da Mugen. Pô, tá muito legal, cara. Vamos ouvir o ronquinho dele? Vamos lá. Legal. Que da hora, mano. Dá pra ouvir como o giro sobe rápido, né? O giro tá subindo bem mais rápido. Realmente é uma preparação aspirada aí num Civic 2013. Que bacana, cara. Nossa. Parabéns. Você é um artista. Obrigado. Tamo juntas. Legal demais. E parabéns pro Rafa também, que conseguiu fazer parte desse projeto de uma forma tão intensa, né? Acompanhando desde o comecinho. É evolução. Carro aspirado é isso, meu. Turbina, você vai lá, gira o parafuso e vem cavalo que vem, mano. Venta de graça, é fácil. Agora, o carro aspirado, ó. É dinheiro que vai. São cavalos caros. Cavalos caros. Mas a graça é essa, entendeu? É de você ir curtindo o carro, né? Exatamente. Você vai ganhando a potência, você vai sentindo a diferença. O coletor hoje, ele já viu a diferença que é gritante. O giro tá subindo muito mais rápido. Aham. Isso que é o bacana. Que bacana. Sensacional. É isso aí, curveiros. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal Curva 1. Deixa aquele like. Se você acompanhar todos os projetos totalmente diferenciados que eu mostro pra vocês. Esse vídeo é um oferecimento de Rafael Niari. Ele faz a manutenção e a preparação na sua casa. Vou deixar o contato ali na descrição desse vídeo, tá? E aproveita também e participa do sorteio da Caravan. Você que gosta de carros preparados, você vai gostar muito da Caravan. Porque ela tem uma cor muito parecida com esse Civic aqui, cara. Tamo junto, curveiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho